Ele é guerreiro, faça sol ou faça chuva, sua farda é composta por meio a um chuteiro e nuva, tá sempre preparado, viver em guerra é comum, do seu batalhão ele é o camisa 1, missão arriscada. E falar em treinamento, você tá com o Flávio Tênis aí há muitos anos, pra mim é um dos melhores preparadores de goleiro do país, como é que é o dia a dia de vocês, você com o Flávio, tem o Paulo Rui também, até pouco tempo vocês tinham o Jorce que tava dando apoio, mas como é que é o trabalho hoje, você e com o Flávio Tênis? Olha, hoje o Botafogo tá muito bem servido de treinador de goleiro, né, eu conheço o Flávio desde a época do Cruzeiro, né, foi com ele também que eu fui efetivado e é um treinador muito técnico, é um treinador experiente, já tem praticamente muitos títulos na carreira. A gente se dá super bem, né, os goleiros também se dá, se dá super bem, tem o Paulo Rui também, o Jorce aqui, né, que tá nessa transição aí de básico, profissional também, mas sempre quando pode ele tá com a gente aqui também. Então assim, e o mais importante também é que é bem flexível, né, acho que isso que tá, não digo o que tá faltando no Brasil, mas isso que é importante pros goleiros, porque na realidade quem joga são os goleiros. Então assim, não adianta vir um treinador que chega pro treinador de goleiro e falar assim, ó, vou dar isso aqui e pronto, acabou. Não, às vezes o goleiro tá precisando de mais cruzamento, tá precisando de mais reposição, então assim, isso a gente tem essa flexibilidade, entendeu, de poder chegar, pô, só tem como dar um pouquinho mais disso aqui. Tem essa conversa, tem essa abertura entre vocês, não tem aquela vaidade, né, do tipo, não, eu que mando, eu que... não tem essa vaidade. É isso que é importante no treinador de goleiro, é claro que o trabalho é dele, o tempo que o treinamento é dele, tudo é responsabilidade dele, treinador de goleiro. Só que tem uma outra coisa que às vezes você quer fazer um complemento, como o atacante quer, o atacante treina, chega no final do treino e fala, olha, eu quero fazer um pouco mais de chute a gol, isso é normal. Então a gente tem essa flexibilidade com ele que é fundamental. Em 2010 você tem a sua primeira convocação pelo Mano Menezes, você lembra qual foi o... foi um amistoso, lembra contra quem foi? Cara, eu sei que... o primeiro jogo, mas não joguei, foi com os Estados Unidos, né? Correto. Não cheguei a jogar e a minha estreia com o profissional foi o superclássico das Américas. Exatamente, volta com a memória eu vou, né? E é aquele pênalti que você pega do Messi. Partiu, bateu, o Jefferson pegou! Bateu, o Jefferson pegou, ele é pegador de pênalti! O Jefferson está ali marcando um lance em Dovan, Davi abraça, o meu estado chega lá, chega o Elias. O time brasileiro não mandou voltar o pênalti não, está dando irregularidade. Agradece ao Celso. Ali o Jefferson é pegador de pênalti, amigo. Já pegou o meu, Galvão. Aliás, o último que você bateu o profissional. Isso, o Vasco e o Botafogo. O Jefferson é muito rápido. Agora o detalhe do pênalti, não discutindo o lance, é que foi uma bola perdida no meio. Para você, foi a sua melhor partida na seleção brasileira? E pegar um pênalti do Messi, de um gênero do futebol mundial, e dificilmente o Messi pega um pênalti, como é que foi para você aquela sensacional na hora que você bate na bola, você fala, cara, defendi o pênalti do Messi. Como é que foi para você? E para você, aquele jogo em especial foi um dos seus melhores jogos na seleção? Eu creio que sim. Eu creio que foi um jogo realmente para carimbar e para tirar toda e qualquer dúvida que existia na época. Porque a gente sempre tem que provar as coisas para as pessoas. Ah, mas não sei se ainda serve para ser titular, enfim. Então aquele jogo realmente foi para carimbar, realmente tirar todas as desconfianças. E, cara, vou ser sincero. Até hoje me pergunto como foi a sensação de pegar o pênalti do Messi. Ah, você tem isso com você? Não, assim, até hoje as pessoas me perguntam isso na rua. Vai passar muito tempo que as pessoas, as crianças, me perguntam isso. Eu sou uma pessoa muito centrada, muito frio, assim, no sentido de... Não sou muito emotivo, né, assim, no sentido de dentro de campo. Demorou muito para a ficha cair, assim, opa, peguei o pênalti do Messi, o meu irmão do mundo e tal. E eu acho que eu tenho esse termô dentro de mim. Porque eu sei que se essa ficha caísse, até hoje mesmo, se você fala, cara, peguei o pênalti do Messi. Automaticamente você pode ficar, às vezes, até um pouco soberbo. Você está entendendo? Você acaba realmente não fazendo o trabalho com você. Porque, por exemplo, o cara que chega e fala, cara, peguei o pênalti do Messi, o melhor jogador do mundo, ganhou o jogo da Argentina, não sei o quê. Do outro dia o cara chega no clube, o cara treina. Na realidade é essa. O cara bota chinelinho e, pô, estou melhor, né. Então, eu sempre fui muito centrado e controlado nesse sentido. Eu creio que eu vou ser bem sério para você. Eu acho que eu vou poder relaxar e comemorar muitas coisas, muitas coisas, depois que eu paro de jogar bola. Não que, fala, cara, porque hoje você tem que ter esse controle. Entendeu? Você tem que ter esse controle, que muitas das vezes as pessoas não têm. A pessoa hoje vai na seleção, chega no seu clube, já, meu filho, já é o dono do mundo. Então, assim, cara, fiquei muito feliz, comemorar, enfim, tal, mas a vida que serve e vamos, se Deus quiser, pegar mais que você tem. Uma pergunta bem rápida aqui, bem rápida e objetiva. Mago a juntura? Não, não tenho. De maneira nenhuma, não tenho. Eu estou nesse meio do futebol e eu sei como é que eu sou o futebol. É difícil, é injusto, não tem gratidão e, infelizmente, às vezes é um querendo passar por cima do outro. Não foi o caso do mundo, mas estou dizendo assim que, se eu ando no futebol, você não pode acordar recentemente a decisão que ele tinha que tomar. Ele tomou, como também outras decisões, o treinador me convocou, também tem que dar satisfação para outras pessoas. Então, o futebol é isso. O futebol é essa loucura aí. E essa competição com o Gatita aí, saudável? Saudável. E isso faz diferença, isso é importante para o clube. Botafogo, só tem a galera com essa... Sim, Botafogo hoje é um dos clubes, o único que tem dois goleiros, é um lugar para o nível. Entendeu? Então, assim, isso é importante, isso é muito, muito importante. O clube que quer ser realmente campeão, ele pode ter somente um time, ele tem que ter um elenco. Entendeu? Então, assim, hoje o gol, realmente, graças a Deus, também servem no Botafogo. Gente, grande entrevista com o fenômeno Jefferson. Jefferson, deixa eu oferecer aqui a nossa camisa do canal, que é uma camisa que tem tudo a ver com a evolução, que o goleiro foi o que mais evoluiu no futebol. O que mais é um macaquinho que se torna um goleiro. Essa camisa é sua de presente no nosso canal. Valeu. A nossa... A nossa... A W.A., que é a nossa patrocinadora, está te oferecendo aqui uma blusa térmica. Uma blusa térmica aqui da W.A. Show. Te mandando de presente. Aqui é a sua sacochila aqui do nosso canal. Ah, valeu. Eu vou guardar aí, que é muito feliz. É, gente. Obrigado, obrigada, tá, gente? Agradeço a você do canal. Obrigado. Show. E Jefferson, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho aí, pela iniciativa. A gente sabe como a gente sofre, como a gente realmente é, às vezes, meio excluído aí do, né, do futebol, mas acho que a nossa classe tem que se unir aí como você está fazendo aí. Te agradeço. Obrigado, cara. Bom, valeu. Um grande abraço. Valeu. Pessoal, inscreva-se aí no nosso canal, acessem as nossas redes sociais e não esqueçam, sempre saindo do gol. E aí E aí E aí E aí Tchau.